Bom dia! Bom dia! Eu estou já na faca da Havana ali, ó. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente! Tô olhando! Hoje, depois de 5 dias em Bariloche com um tempo péssimo, a gente viu na previsão que ia melhorar um pouquinho, decidimos alugar o carro e vim assim mesmo pra fazer o Circuito Chico. Então, seja que Deus oferecer, nublado, solzinho, a gente tá aceitando. Mas, por enquanto, a gente tá até com expectativa, porque olha lá! Tá dando pra ver os cerros que a gente não tava conseguindo enxergar. Não dava nem pra ver essas montanhazinhas ali ao redor. Hoje voltou a dar pra enxergar. Então, quem sabe a gente consegue enxergar o lago pelo menos. Tchau! 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 T�a! Tchau! Tchau na casa! Tchau! Tchau! Já que não dá, dá meia volta e volta, tá? Você acha que não dá? Então, é isso que eu tô te falando Se aqui é barato, que é ultimar Já encosta aqui Calma que tem água ali A gente nem chegou antes do seu rosto Chico ainda, né? Não E tá com medo Quer voltar? Vamos, depois a gente volta A gente volta de novo Tá escorregando Tá escorregando, cara Não tá dirigindo essa porra, não Tá gravando, mano Vai devagar com o pau Nossa, escorregando muito Ó Nossa, escorregando tá assim de maravilha Ó Ó Ó quem vovô, doidão, doidão É o fio, tá? Tá patinando Não é que não dá bilhice, não é muito difícil Ah, vamos voltar Deixa eu só experimentar Tá filmando? Tô Ó, vou frear mais forte um pouquinho, ó Ó Caraca Não dá não Gente, é muito difícil andar assim Não é que não dá bilhice não Não tem as mães Porque não faz sentido isso Ó Feio Vai bem devagar Nossa É difícil de neve, tá? Não dá coragem nem Completamente inseguro Zero grau Isso tá com gelo E zero grau É esse aí que temos pra hoje Bom, depois da gente sair do sol Passamos pra neve E agora a gente voltou Porque sem condição de dirigir na neve, né? Então a gente tá voltando Vamos tentar ir no Cerro Oorto Que estava fora do nosso planejamento Oorto 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 Tchau. 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 Cada rajadinha de sol que aponta a gente fica felizão, porque além do frio, é óbvio que melhora. Tem essa vista assim, é impressionante. Aqui, nevado, ali tipo super verdinho, com os picos nevados. Então assim, tá espetacular. Foi o dia perfeito. Dá uma ficada. E aqui é o outro, né? A confetaria giratória tá aqui ó, tá atrás. Bem aqui. Breve iremos lá tomar café. Tchau. 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 Corrível. Desceu a piota. Tchau. Cara, desce muito aí, né? Não, e pelo meio das nuvens, é melhor favorito Caralho Que nervoso Que doideira Estamos saindo do Serro Oto No meio das nuvens Tchau, Serro Oto Olha só Caralho, que nervoso Aí não dá pra ver nada, calma Estamos no meio do nada Na verdade, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada, calma Olha aí o tempo, que coisa horrorosa Pegamos dias de neve, dias de sol Demos sorte Olha ali Lá está tudo fechado A gente veio lá de cima E demos cara com essa paisagem maravilhosa aqui do outro lado Cara, olha aqui como é que está Sensacional É muito bonito Não Vamos chegar ao geralzão em volta Olha aí Tudo azul Agora olha aqui, cara Que coisa tenebrosa pra entrar lá em cima Tá doido Caraca É um lugar incrível Tá bonito É muito bonito Vamos chegando Tem circuito de chico hoje, amor? Tem chuva nele também, mas vai ter Porque está fechado Agora tem um povo retardado Que fica riscando os vidros Estão aqui A piscina, você viu, na casa, na noite Chegando, chegando Manda os olhos Pedimos Temos muito tempo pra fazer circuito de chico ainda Que o sol aqui vai até quase oito horas da noite Está choviando também, nos pontos Que massa Que doido Que bonito É uma selfie Do Céu É E é que ela vai Agora vamos tentar novamente Trazer o circuito de chico O tempo melhorou um pouco Não é possível que vai estar nevando de novo no caminho, né? Olha como é que abriu Aqui na frente é o lago Na rua UAP E agora a gente está vendo ele de verdade Porque esses últimos dias a gente já estava nem enxergando ele, né? Estava Uma loucura Já esquentou um pouco Está a 4 graus Calor Olha isso Eu vou te ver Amém Alta Eu vou te ver Eu vou te ver Transcrição e Legendas Pedro Negri